Camisa peruana no atacado? Aron das Malhas, onde encontrar as melhores lojas de camisas peruanas? Fala comigo, minha rapaziada! Éversão Aron, mais uma vez aqui! Melhores atacados de roupas do Brasil? Fala comigo! Trazendo uma coleção nova! Eiber Combre! Burberry! Olha comigo! Se você tá procurando por camisa peruana no atacado, um fornecedor que traz diferenciação nos seus produtos... Diferenciação foi doideira, hein? Pera aí! Eu quis falar variedade! Um fornecedor que traz variedade! Coleção nova toda semana! Fala comigo, você tá no vídeo certo? Já deixa teu like aí, que hoje só vai ter pedrada, hein? Só vai ter... Tem mais a coleção aqui que eu vou mostrar pra vocês! Só vai ter pedrada! Então se você procura por camisa peruana no atacado, tá? Camisa peruana no atacado, é isso mesmo! As melhores lojas! Você está no vídeo certo, clica aí agora! Que eu vou te mostrar agora essa coleção! Fica aí, fica aí! Já deixa teu like e seu comentário! E... Enfim, vamos lá! Aqui é a Christian Dio, tá? Christian Dio, no Aplique! Tá? Isso aqui é um produto diferenciado! A tag com QR Code, número de série, produto totalmente impecável pra você estar tirando onda aí na sua loja, levando sua loja pra um próximo nível, trabalhando com essas gripes aqui que realmente colocam dinheiro no seu bolso! Ó, Burber! Olha esse bordado! As duas etiquetas padrão da marca, da coleção, cobre-gola, costura dupla, impecável, sem nenhuma sobra de material, tá? A camiseta peruana, que a galera fala que é peruana, na verdade é uma camisa diferenciada! No nosso site, quando você entrar e ver lá no nosso catálogo, você vai ver como camisa diferenciada padrão peruana, tá? É uma camisa bordada, impecável, na malha pima, no 100% comfort, essa aqui é no comfort, tá? 100% no comfort, então vamos lá! Burber, tá? Essa coleção aqui tá linda demais, Burber! Tenho também aqui Dutch Gabbana, tá? Em alto relevo, olha esse trabalho aqui! Produto realmente que vai levar diferenciação aí pro teu negócio! E olha aqui, olha essa gutizada aqui, meu irmão! Olha esse bordado! Tá? Olha esse bordado dessa camiseta peruana! Cara, eu falo camiseta peruana porque já tá no... É o hábito, mas é uma camisa diferenciada! As duas etiquetas da marca, né? Da coleção, meio de entalhe, com cartão destacável, tá? Vamos lá! Outra camiseta, Christian D, ó! Olha essa estampa aqui, meu Deus! Muito bonita! Ó, Versace, também Itália, código IAM, código de série, né? E aqui eu vou te mostrar outros modelos pra você tá vendo aí! Você entrando agora, clicando no link, você vai falar diretamente comigo, tá? Não vai falar com o vendedor, não! Diretamente comigo, vai ter um atendimento diferenciado! Olha essa daqui! Olha essa fendizada aqui! Ó, duas etiquetas padrão! Cara, assim, eu mexendo aqui dá pra vocês terem noção da malha? Mano, é um toque muito macio, tá? Essa aqui é 100% no comfort! Comfort! 100% no comfort! Não aplique, meio milímetro de altura! Fala comigo! Um produto que vai levar valor pra sua loja de roupas masculinas no atacado! Você que tá procurando por fornecedores de peruana e quer escolher! De repente, teu fornecedor não deixa você escolher! Aqui você monta o seu pedido, tá? E as peças vão padronizadas! Padronizada! Como que é padronizada, Eberson? Mano, vai no saquinho, na embalagem, bonitinho! Olha essa daqui! Não aplique! Tem duas tecnologias aqui de... Duas tecnologias de estampa! Uma é bordado! O outro é no aplique! Tá vendo aqui? Ó! Essa aqui versatizada aqui tá linda demais! Olha isso! Lacostada! Também! Ó! Não aplique! Olha o detalhe! Tá vendo aí? Ó! Lacres de autenticidade! A tag! Da coleção! Código IAM! Fala lá comigo! As duas etiquetas da coleção! Tá vendo? Cobre e gola! Costura dupla! Então, irmão! Vou te mostrar aqui! Calma! É... Armani! Emporio Armani! No aplique também no foil! Eu pegando aqui dá pra vocês terem noção da gramatura! Dessa malha! Tá vendo? É uma malha meio até que pesada! Ó! Balmer! No citilante aqui também! No aplique! Então! Todas essas estampas aqui! Dessa camiseta! Elas saem! Igual água! Vende demais nos nossos grupos aí! Vou deixar aí o print aí do grupo aí! Tá! Do grupo VIP! Você vai participar do grupo VIP e vai ter acesso a tudo isso aqui! E vai ter... E vai estar tomando atualização! Vai ter atualização assim que chegar a novidade! Então, assim, não perca tempo! Clica no link aí agora! Participa do nosso grupo! Fala comigo! Na verdade! Clica no link e fala comigo! É versão Arão! Olha aqui, ó! As peças vão assim, ó! Pera aí! Isso aqui é um pedido de um cliente! Ó! Vai embalado, ó! No padrão! Tá vendo aqui, ó! Tá padronizado! Ó! Com a etiquetinha aqui, ó! Padronizado! Vai chegar assim na sua casa aí, ó! Via Correios, ó! Tá vendo aqui? Ó! Então! Cai pra dentro! Vamos pra cima! É versão Arão aqui! Mais uma vez trazendo o que há de melhor no mercado pra vocês! Das malhas diferenciadas! Camisa peruana! Que a galera fala aí que é uma diferenciada! Irmão! É tudo nosso! Vamos pra cima! Tchau, tchau!